A previsão é que as vendas de Natal injetem 281 milhões de reais no comércio da capital. Um aumento tímido de 1,42% em relação ao mesmo período do ano passado. A porcentagem de consumidores que vão comprar presentes caiu um pouco em relação a 2017. Na pesquisa feita pela CDL no ano passado, 79% da população pretendia comprar algum presente. Este ano o número caiu para 70%. Apesar disso, a gerente de negócios da CDL diz que o momento vai ser positivo para o comércio. Já houve uma antecipação do presente com a Black Friday. Nós tivemos um crescimento, comparando a Black Friday de 2018 com a 2017, de 20%. Então isso já foi um crescimento muito grande e que traz essa leitura para nós, de que as pessoas anteciparam o presente de Natal. O preço médio do presente deve ficar em torno dos 120 reais. A maioria das pessoas pretende pagar à vista pelas compras. E o consumidor está exigente. 81% da população disse que vai fazer uma pesquisa de preços antes de levar o presente para casa. E 57% deve definir o lugar das compras de acordo com a qualidade do serviço e do atendimento oferecido pelo lojista. As lojas físicas ainda são preferência da maioria. E os itens mais procurados devem ser roupas, brinquedos, perfumarias, sapatos e joias. O meu esposo, né? Sempre eu compro um perfuminho para ele, sabe? Pode faltar não. Principalmente um presente, porque todo ano a gente presenteia. Todo dia a gente usa o presente. Mas tem uma ocasião que a gente não pode ficar de fora. A minha esposa e a minha filha. E o senhor tem uma ideia de quanto o senhor pretende gastar com os presentes? Ah, uns 100 a 200 reais. Este ano gastar pouco, o orçamento está bem baixo, as coisas caras.